Nós estamos garantindo na TV aberta uma produção de conteúdo, de conteúdo e de relevância, de qualidade. Porque nós estaremos falando dos projetos na área da educação, dos desafios na área da educação e o mesmo na área da saúde. Eu penso que hoje, mais esse ato que nós estamos realizando, de ampliação dessa capacidade, quando a comunicação pública efetivamente se torna um instrumento de construção da cidadania.